Mas vamos pegar o gancho e vamos para a próxima notícia, então, que é, na verdade é um vídeo, né, vou botar aqui um pouquinho para a gente ver juntos, mas, deixa eu dar uma pausa aqui, que essa é uma palestra do Eric Wendel, e é muito interessante que ele tem até um curso disso, né, que é bem ousado, assim, recriando um runtime JavaScript, né, do zero, eu achei, pô, sério, que é basicamente, pô, recriar o Node, e é bem legal, assim, eu vou passar essa parte inicial aqui, que é a apresentação dele, o que é a apresentação dele aí, o iniciozinho só. O Eric é bem, como é que é, de palco, né, bem showman, assim, né, no palco. Hum, so sad. How have you been? That's the energy. Today I'm gonna show you some mad science, some crazy ideas I had, like, recreating Node.js from scratch. So this was part of my own research, I hope you like it, but if you see something here that is contradictory, let's chat. Bom, a gente vai deixar o link aí, né, pra quem não, no caso, não tenha visto ainda, mas eu acho que tem alguns pontos bem interessantes, assim, que ele traz nessa palestra dele, e que ele tem, acho que artigo também, curso, né, mas ele realmente fez aquele processo que eu acho muito bom, eu também aprendo muito assim, acho que o Felipe também, né, aprender coisas técnicas, que é colocar a mão na massa, né. Então ele mostra na palestra de, que quando ele começou a se interessar pela, pelo, tá, mas como que o Node funciona, né, o que que é isso por trás? Então ele foi lá, ele foi no primeiro commit que tem no GitHub, né, do Ryan Daw, quando criou o Node, e foi lá, foi num brand específico, baixou, viu todos os arquivos, começou a olhar cada arquivo, começou a entender como que cada coisa funcionava, viu que era feito em C++, né, e começou a destrinchar, assim, cada coisa, né, pegar o que que é esse módulo em C, o que que ele faz, e eu achei bem interessante, assim, essa abordagem do Eric de reconstruir, então, um runtime, e ele traz algumas coisas, alguns pontos legais, assim, de que, tipo, ah, o console.log, que a gente tanto usa, não é JavaScript, na verdade, né, ele é, se for olhar o código, e ele mostra nessa palestra, é basicamente um wrapper de C++, e outras coisas também, o set interval, né, o set timeout, e várias outras coisinhas que a gente tá tão acostumado a usar no dia a dia no JavaScript, na real, elas não são nada, né, elas são só aquele wrapper pra chamadas de função do C++, e todo o resto é assim também, né, o próprio event loop, né, de dentro do Node, também ele mostrou, tem lá a parte da engine que faz isso, então é bem interessante de pensar que o que que é o Node.js, na real, ele é basicamente uma extensão do C++, né, então, claro, tem ali o V8, tem ali o V, tem outras coisas, mas o que a gente faz no dia a dia, quando tá programando mesmo com o Node, usando os métodos e tudo mais, são só essas camadas em cima, né, de código C++, muito louco isso, né. É, é, pra quem gosta de dar uma explorada, assim, mais profundamente, essa aparência dele tá muito boa, ele, inclusive, mostra muito código nela, né, muito C++ também, e ele monta, inclusive, métodos próprios, né, onde ele pode ver, ah, agora eu vou criar aqui uma função que se tu chamar ela, né, vai cair aqui dentro desse código em C++ que eu escrevi, então, tem, é um desafio que ele se propôs, e que acabou fluindo muito bem, né, e como ele tem esse jeito muito didático de apresentar, acaba fluindo também pra galera assistir, entender, né, e pelo menos, mesmo que tu não aprofunde pra entender exatamente como é lá dentro, tu sabe mais ou menos como funciona, já tem uma noção melhor, né, do que que tá acontecendo ali, o que que tá rolando. É, muito legal. Bom, Felipe, pode, vamos passar pra próxima aí, Felipe, enquanto tu organiza aí, então, eu recomendo aí que guardem um tempinho, é uma palestra curta até, né, acho que é 15, 20 minutos, né, e como o Felipe falou, o Eric, ele é bem didático, né, e eu achei interessante a estratégia dele de como ele fez a palestra, que parece que ele tá codando, mas ele não tá codando, são, não sei se ele produziu ali uns gifs ou vídeos, mas ele troca, né, o slide e aparece o momento que ele tava fazendo antes, né, então, ele faz a codificação, ele mostra, ficou bem legal porque fica dinâmico, né, não tem espaço pra erro também, quando a gente tá fazendo um live code assim, sempre tem espaço pra erro, ainda mais fazendo coisa ali em C++, então, muito boa a abordagem dele também, então, eu recomendo aí assistirem a palestra, e o que eu comentei, né, tem artigo dele sobre isso, ele tem outras coisas que ele tá fazendo também, que é com a mesma estratégia, né, de recriar coisas, e aí ele mostra, assim, o passo a passo de como fazer, bem interessante.